Oi mãe, ofereço essa rosa para a senhora que a senhora merece, que deu todo o amor para nós, muita força e muita luz. Que Deus o abençoe e que a senhora vai fazer 82 anos. Beijos mãe, te amo. Um abraço para todas as mães do mundo. Feliz dia das mães! Feliz dia das mães!